O Bahia em Curitiba, Paulo Miranda cobra a falta para a cabeçada de Osmar, Paraná 1 a 0. E olha o empate do Bahia, Soares comete pênalti em Edmundo. Cobrança de Lima, 1 a 1. Segundo tempo, Roger faz o passe e Silva manda para o gol. Final Paraná 2, Bahia 1.